Essa presidência solicita que todos os vereadores juniores se levantem e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Eu convido a todos os vereadores agora para cantar o hino de Limeira. Jão Bendito Atençoados, com as ordens, colhermos as montes, com marido, desejais com flores, laranjais e contão as fortes, acariciando a vida de amores. Essa presidência solicita os nobres vereadores que registrem a presença. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Havendo o número regimental de 14 presentes sobre a presidência da preiniciada a presente sessão. Passa os requerimentos. Passa as moções. Passa as moções para o primeiro secretário. Moção número 6. Moção de apelo número 5. Moção de apelo ao secretário de Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini. Para que seja oferecido o ensino médio na Escola Estadual, professor Leo Vegildo Chaga Santos, situada no bairro Boa Vista, em Limeira. Vereador Victor Eduardo Gravina dos Santos. Algum vereador deseja discutir sobre a moção ou falar algo? Passa a palavra para o senhor presidente. Passa a palavra para o senhor presidente, nobres pares, eu fiz essa moção para que seja oferecido o ensino médio lá, porque tem muita gente que sai de lá e a escola já está preparada para isso, entende? E peço, então, o voto favorável. Muito obrigada. Mais algum vereador querendo discutir ou falar algo? Não havendo, eu abro para a votação. Obrigado. O projeto foi aceito por todos os vereadores. A moção está aberta para discussão. Não havendo, está aberta para votação. Não havendo, está aberta para votação. A moção foi aceita por todos os vereadores de uniores. Passo agora para o primeiro secretário dos requerimentos. Requerimento número 27. Requer informações do Poder Executivo sobre o calçamento danificado na Avenida Lauro Correia da Silva, município de Limeira. Vereador Murilo Barros Elias. O requerimento está em discussão. Passo a palavra para o vereador Júnior Murilo. Boa tarde a todos. Vou ser bem sucinto. É de grande descontentamento da população que se encontra ao redor dali. Essa passarela, ali está como calçamento, mas é uma passarela que as pessoas utilizam para o tráfego. E o que acontece? As raízes das árvores já antigas acabaram levantando o calçamento. Então, a pessoa vai andar de bicicleta, acaba caindo, skate, qualquer coisa assim, acaba prejudicando muito. E já fiquei sabendo de até casos em que ocorreu torção, ocorreu casos em que as pessoas chegaram até quebrar a perna, braço, porque tropeçava e caía. Mais algum vereador querendo discutir? Passa a palavra para o Vitor. Boa tarde novamente. Só para alertar que essas árvores antigas aí, tem que ter um certo cuidado com elas, porque elas acabam estourando as calçadas, até das casas da gente, elas acabam estourando as calçadas. E, pelo amor de Deus, não esperem acontecer um acidente para arrumarem ali, por favor. Mais algum vereador querendo discutir? Não havendo, está aberto para votação. O requerimento será encaminhado para a comissão. Próximo. Requerimento número 28. Requer informações ao Poder Executivo sobre estudo para mudança de tráfego da rua Arthur Voig, no Jardim Nova Suíça. Vereador Murilo Barros Elias. Algum vereador quer comentar, discutir sobre o requerimento? Não havendo, o requerimento vai para a comissão. A sessão está suspensa. Alguém querendo falar sobre o requerimento, ele vai para a comissão. Agora a gente vai suspender a nossa pausa e vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 10. Deveza. Slow-te. Bigamente. энd single-teleinencã, e agora a gente vai levando a vair as many palavras. E agora a gente vai nascer e na emissão. Não havendo mais vereadores exigendo usar a palavra, essa presidência declara o expediente encerrado. Aí a sessão está encerrada. O expediente está encerrado. E agora vai para a segunda fase, que é a ordem do dia. Essa presidência solicita aos nomes vereadores que registrem a presença novamente. E agora vai para a segunda fase. Eu solicito aos vereadores juniores para registrar a presença novamente. Falta dois. Brenda, registra a presença para mim novamente. Vitor, registra a presença para mim novamente. Obrigada. Eu já tinha, eu já tinha registrado a presença. Havendo número regimental de 14 presentes, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. O projeto de lei número 10 da auditoria da nobre vereadora Brenda de Fátima Oliveira Cardoso, que trata da implantação de bibliotecas nas escolas particulares e públicas. O projeto não contém emendas e parece, eu parecer, é favorável. O projeto de lei número 10 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Passo a palavra para a vereadora Júnior Brenda. Eu acho que, com a implantação das bibliotecas em todas as escolas, melhoraria muito a leitura, entre outras coisas, estaria dando oportunidades para as outras crianças. Mais algum vereador Júnior querendo discutir? Não havendo, o projeto está em votação. Não havendo, o projeto está em votação. A votação está encerrada. O projeto foi aceito por todos os vereadores. Algum vereador quer discutir ou falar algo sobre a sessão de hoje? Abra a palavra para o vereador Júnior Vitor dos Santos. Bem, a votação de hoje foi, como sempre, bem produtiva, bem legal. Assim, gostei muito que todos participaram, é uma pena que todos não puderam vir, né? Mas, quem sabe na próxima todo mundo venha, faça presença e uma votação mais legal ainda do que foi hoje. Algum vereador querendo falar mais alguma coisa ou discutir sobre algo? Passa a palavra para o vereador Júnior, Diego. Bem, boa tarde a todos aqui presentes. Eu não quero falar necessariamente sobre a votação de hoje, mas sim sobre o trabalho dos vereadores Júnior. Eu escolhi por conta de ser a última sessão do ano. Bem, estamos aqui pelo Brasil. O Brasil é um país que tem mais assassinatos no ano do que a Síria, é um país que está em guerra. Um país que no ranking mundial pegou as últimas posições. Um país que, entre 48 países no ranking mundial de saúde, pegou a última posição. Um país que... um dos países mais corruptos do mundo. Um país que tem um presidente com 3% de popularidade. Mas isso não é o Brasil. Só o brasileiro que não está vendo isso, porque está exposto a narrativas, a mentiras, e vive no caos. E apesar do Brasil estar assim, o Brasil não é assim. A gente se perdeu na história. Eu costumo dizer que os nossos bisavós teriam vergonha do Brasil que se tornou hoje. A gente teve grandes homens no passado que plantaram uma semente, e essa semente não foi esquecida. Essa semente está aqui, essa semente está dando frutos. E eu tenho certeza que no futuro, no futuro, eles vão olhar para trás, vão olhar para os vereadores de hoje, para o pessoal, os nossos antepassados, para a gente, vão dizer essas pessoas tiveram a ver com isso, essas pessoas fizeram a mudança. Então eu gostaria de deixar os parabéns a todos os vereadores júniors aqui, e aos vereadores mesmos da Câmara Municipal, pelo projeto de colocar os jovens no meio da política. Muito obrigado. Havendo mais algum vereador querendo falar e discutir algo, passo a palavra para o vereador júnior Vítor Santos. Gostei do que ele falou. Tudo bem que o Brasil precisa de mudança, mas as pessoas têm que pensar diferente. É aí que começa a mudança. As pessoas têm que pensar diferente. As pessoas estão desacreditadas na política. As pessoas precisam acreditar mais, passaram a acreditar mais. Então, se as pessoas passarem a acreditar mais na política, e colocarem seus filhos na política, a política pode sim melhorar. A política não é um ninho de ladrões como pregam. A política, no papel, ela é muito boa. Só que ninguém, ultimamente, está sabendo executá-la direito no nosso país. Então, pensamos aí que a gente possa ter uma política melhor daqui para frente. Mais algum vereador querendo falar antes com o Tiago? Solicito a presença do vereador Mir do Lanche. Registo a presença do vereador Mir do Lanche e pergunto se ele quer falar alguma coisa. Você quer falar algo? Boa tarde a todos. Queria apenas parabenizar a todos vocês pelo empenho, por essa garra, essa dedicação. No mundo de hoje, é raro ver isso. Nosso mundo precisa de pessoas assim, engajada, pensando no futuro, preocupada com o próximo. Cada dia que eu vejo vocês aqui, eu fico mais emocionado, voltando no tempo da minha vida. Então, quero parabenizar a cada um que está aqui presente e desejar um abençoado Natal e um ótimo ano novo. Uma ótima tarde. Marco apresenta do vereador Clayton Silva. E se ele quer falar algo? Obrigado. Obrigada. Mais algum vereador quer falar algo? Não havendo. Essa presidência convoca os vereadores para a próxima sessão, que será a última, que será convocada para cada um de vocês. E encerra a presente sessão. Obrigada. Agora é a hora mais esperada. Não, Hugo? Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí